O Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Tubarão determinou a condenação do homem de 64 anos por estupro, lesão corporal grave e coação. A pena é de 26 anos. De acordo com os autos, os abusos eram contra a enteada, uma jovem com sequelas neurológicas causadas por hidrocefalia. O crime teria ocorrido entre 2016 e 2019. De acordo com o processo, o homem aproveitava o tempo em que a mãe da vítima estava ausente. A jovem, por conta da condição especial, apresentava resistência reduzida. O réu também foi acusado de ter agredido a esposa e ameaçado a jovem. A pena total é de 26 anos, 7 meses e 23 dias em regime fechado. E cabe recurso da decisão. Cauana Mulinari, para o Câmera Aberta.